E aí gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Para você que me conhece, prazer, eu sou a professora Jace. É aqui no canal Suflorista, nós sempre estamos trazendo para vocês conteúdos de flores em EVA. E estou trazendo para vocês mais uma parceria do nosso colega Marcos Antônio, que tem um canal aqui também no YouTube. O nome do canal dele é Passo a Passo Flores em EVA Marcos Antônio. O link dele eu vou deixar aqui na descrição e não esquece de se inscrever lá no canal dele também. E você que está assistindo esse vídeo, já vai deixando o seu like, um comentário pra gente. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Não custa nada, é de graça. Então fique com mais um vídeo e vamos para a aula. Olá pessoal da TVA, satisfação, gratidão. Olha o que eu trouxe hoje. Lírios sem frisadores. Você quer aprender a fazer? Então aproveita, assista o Passo a Passo de hoje. Já se inscreva se não for inscrito no canal. Deixe seu like, dê seu comentário e aproveita que tem outros vídeos também, é muito legal. No Passo a Passo de hoje, a gente vai aprender a fazer esse lírio, como eu falei, sem frisador. Vou ensinar a pintura, como cortar realmente, como fazer todo o processo, tá bom? Eu só não vou ensinar ainda hoje, mas no próximo Passo a Passo, vou ensinar a fazer esses botõezinhos aqui, veja o lado, tá vendo? Então como eu falei, aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like, dê seus comentários e vamos para o Passo a Passo de hoje então. Lírios sem frisadores. Olha só que legal. E vamos dar início ao nosso Passo a Passo. Folhas. Olha só que legal. Nossas pétalas. Vamos trabalhar com EVA de 1,5 mm, tá? Para quem não tem EVA fino, a gente vai afinar o EVA. Como eu falo sempre, quem me segue já sabe que o afino dessa forma é EVA. Esse EVA tem em torno mais ou menos de 10 por 20, tá? De acordo com o tamanho aqui praticamente do nosso grill. Esse verde é um verde folha, tá? Como eu falei, o EVA de 1,5 mm. Bem fácil de fazer. Agora vamos passar para o EVA amarelo bebê também, 10 por 20, o corte dele. O importante, em alguns casos, é você deixar o EVA ficar bastante mole, tá? Porque tem alguns EVA que são da mesma espessura, mas varia muito. Uns são mais duros, outros são mais mole, mais maleáveis também para trabalhar. Esse mole eu vou deixar disponível na descrição do vídeo. Tanto da folha quanto da pétala também. São dois tipos de pétala. A gente vai utilizar os dois tipos de pétala. Cada uma vão ser três peças, tá? Três pétalas diferentes uma da outra aqui no caso, tá? As folhas estão cortadas, tudo cortado aqui. Vou precisar... É, vou utilizar, na verdade, um bolhador para fazer esses vincos aqui na pétala das nossas folhas, tá bom? Olha só. Então, vamos utilizar duas partes do bolhador, tanto a mais fina quanto a mais larga, tá? Para o vinco do meio, a gente vai utilizar a parte do bolhador mais larga É, para fazer a linha do meio da folha que separa a folha, no caso aqui, ó. Observem. E para as linhas menores, mais finas, a gente vai utilizar a parte mais fina do bolhador. Feita as nossas linhas. Depois, vamos entrar para a pintura, vamos fazer todo o acabamento da folha, tá? Olha só que larga que ficou. A mesma coisa a gente vai utilizar na folha. Na parte, é... No vinco central da folha, a gente vai utilizar o bolhador, a parte mais grossa, no caso aqui. Essa parte mais grossa, que vai realmente definir a parte das laterais da folha, da nossa pétala aqui. Eu não sei se eu falei mais larga no começo do vídeo, mas é mais... É mais grossa, na verdade, as pontas do bolhador e mais fina, tá? Então, são esses vincos que a gente fez na folha para fazer uma imitação de um frisador. Aqui, pronto, as duas partes, as duas folhas e as duas pétalas. Vamos fazer isso aqui, ó, nas nossas pétalas. A gente vai utilizar arame também. Vamos utilizar pouco material, não precisa de muito material. O que é que eu vou fazer aqui? Esquentei o grill, dobrei a pétala no meio e vou dar uma leve aquecida para fazer isso aqui, esse movimento aqui. Já que a gente está trabalhando sem frisador, a gente vai fazer esse trabalhinho aqui para poder realmente fazer um vinco na folha, como se fosse frisador. Mesma coisa a gente vai fazer na folha. Fizemos na pétala, agora estamos fazendo nas folhas aqui, tá? Acompanhe o vídeo. Pronto, frisada a nossa folha. Agora a gente vai pegar o arame, que é bem fácil também. Arame de número... Esse é o número 18, verde, encapado já, tá? Passei a cola ali nessa tampinha. Estou fazendo esse processo aqui, bem fácil de trabalhar. Para não ter muita... Desperdício de cola. Pronto a nossa folha. Depois vamos passar para o processo de pintura. Agora vamos fazer na pétala. Já na pétala, ela tem que ser mais maleável. Vou utilizar arame branco. Tá aqui, encapadinho branco, mas vai ser pintado. Vou utilizar aqui um amarelo ocre. Um amarelo ocre. Vou pintar o arame. Justamente vai ser a cor que eu vou utilizar para fazer a pétala do lírio. Pintado. Depois de seco. Vamos fazer o mesmo processo. Passa ali a cola na ponta do... Aí na tampinha e grudar aqui. Vamos acompanhando então o vídeo. Pronto as duas peças. Vou utilizar duas tintas, tá? Um verde musgo e um amarelo ocre. Vamos iniciar a pintura da pétala. Vamos iniciar pela parte de trás da pétala. Vamos fazer uma leve pintura. Não precisa exagerar na tinta, tá? Vamos deixar para depois a pintura da frente. Agora vamos passar para a pintura da folha. Vamos fazer um degradê no verde aqui da folha. Passando esse amarelo justamente para não ficar muito escuro a folha. Esse amarelo vai dar uma claridade na folha. Novamente aqui o verde musgo. Pintar tanto na parte de trás e da frente da folha. Com o mesmo verde musgo. Então a primeira etapa da folha a gente vai passar para um outro verde com degradê. Esse aqui é um verde esmeralda. Esse verde vai permitir um degradê de cores. Olha só. Dei uma escurecida e uma clareada ao mesmo tempo. Olha como ficou a pintura. Olha só. Olha só. Olha só. Esse movimento na folha é importante também para dar um certo realismo. Agora a gente vai passar para a pintura da pétala. Vocês vão ver que eu vou pintar de um modo diferente. O modo diferente que eu falo é que a gente não pintou ela quando ela estava assim frisada. Tivemos que frisar ela para realmente não ter nem contato com a tinta. Vamos pintar então. Depois de frisado, colado, arame tudinho aqui. Todo esse processo. Passamos para o amarelo ocre. Lembrando que é uma tinta óleo. Então ela é um pouquinho realmente ela... Em alguns casos ela custa secar. Só que nesse caso praticamente você não vai ter contato com ela. Olha a pintura. Vai ser feito pós frisado realmente. Todo... Toda pedra. Observe bastante a pintura que não precisa exagerar. Muitas vezes o pessoal exagera na quantidade de cor de tinta. Uma pintura bem suave. Olha só. Agora a gente vai utilizar depois uma outra cor de tinta. Depois dessa pintura aqui que a gente está fazendo com o amarelo ocre. Agora a gente vai utilizar um verde musgo clarinho. Olha só. Vai dar um degradê nesse tom amarelado para ficar um pouco esverdeado também. Você pode também utilizar uma leve esponja com leve pincelada aqui da esponja. Para dar uma leve espalhada na tinta. E aí Pronto esse processo de pintura. Agora a gente vai utilizar uma caneta acrílexe marcador de tecido vinho. Para fazer pequenas pintas em cada pétala aqui. Como essa aqui. Vamos acompanhar o vídeo então. Feito as nossas pétalas agora a gente vai fazer os nossos pistilas aqui. de arame. A gente vai utilizar também. É fita floral marrom. Arame de número 26. O mais fininho aqui. Olha só branco. A gente vai pintar aqui com a tinta. Marrom. Pode ser tinta de tecido também. Eu estou utilizando aqui a minha tinta. Olha. Fez o processo de ganchinho aqui no arame. Agora a gente vai encapar na parte superior do arame. Que a gente fez aqui esse ganchinho aqui. A gente vai utilizar fita floral marrom. Pronto o pistilo. A gente vai utilizar agora uma tinta marrom. Como eu falei. Pode ser de tecido também. Utilizar para pintar o cabine aqui. Do nosso pistilo na cor marrom também. Não precisa exagera muito na cor. Tá. Só de leve também. E pronto o nosso pistilo. Olha que legal que ficou. Agora a gente vai passar para a montagem da nossa flor. Vamos acompanhar o passo a passo então. Vamos pegar as três pétalas mais largas. E vamos fazer esse processo aqui. Vou fazendo e vocês vão acompanhando. Tá bom? Vamos acompanhar o passo a passo. Para fazer o pistilo central. Utilizar de seis a sete peças de pistilo. Tá gente? Pronta a montagem do pistilo. Agora a gente vai passar para a montagem da flor. Como eu falei agora. Pode utilizar três pétalas maiores. Para fazer o começo da montagem da flor. Passamos cola nessa parte inferior da flor. Das pétalas. Bruda-se aqui o pistilo mais em torno mais ou menos de seis de centímetros de cima para baixo mais ou menos. E vamos fazendo isso aqui, ó. Vamos ao lado da outra até formar uma... Na verdade até formar como se fosse um Y. Olha só. Vamos para a terceira pétala. Essas são as três pétalas mais largas, tá? Tá? Feito isso agora a gente vai fazer... A colagem das outras demais pétalas que sobraram. São as três pétalas mais finas. Em cada vão desse aqui a gente vai colar uma pétala. Olha só. Praticamente formada a nossa pétala. Olha só que muita que ficou, gente. Vamos precisar de fita floral verde agora nessa parte inferior da flor. Vamos precisar de fita floral verde. Olha só que bacana que ficou. Agora vamos só passar para a montagem dos nossos galhos de lirio. Olha só que legal. Vamos lá então. Arame número 18, galvanizado. Vamos fazer um leve encaixe aqui no arame. Junta a parte inferior da flor aqui. Segura bastante, depois a gente vai passar a fita floral para envolver. Vai dar uma certa firmeza no arame junto à flor. Vou precisar aqui de um fio elétrico sem fio por dentro. Sem a parte de metal por dentro. Encapamos aqui. Fazendo esse processo. Quem conhece meu vídeo, quem viu outras flores que eu fiz. Eu já ensino como fazer esse processo utilizando o fio elétrico ou o fio de internet. Você que não conhece o canal tem outros vídeos também ensinando a fazer esse processo como eu falei agora há pouco. Tá bom? É só entrar nos vídeos que você vai aprender a fazer isso também. Esses botões eu vou ensinar num outro passo a passo. Tá bom? Senão eu ia prolongar muito o vídeo. O pessoal tem reclamado um pouco porque o vídeo está muito comprido. E agora vamos passar para a montagem do nosso galho de lirio aqui. É só acompanhar e aproveitar o passo a passo de hoje. Olha, vamos lá então montando os nossos galhos aqui de lirio. É bom ter sempre uma tesourinha para fazer esse furo aqui. E esse furo é só possibilitado através porque é o fio elétrico. E como ele é fino, como é fácil de furar, você trabalha muito mais fácil. Vamos montando então o nosso galho de lirio. E assim ficou pronto. Vamos intercalar três flores aqui, tá? Não esqueça de passar cola após esse processo aqui. Quando for grudar um galho, passem a cola e em seguida a fita floral verde. Vamos intercalando algumas folhas também, já para começar o processo de finalização do nosso galho de lirio. A utilização da cola que eu estou colocando de vez em quando em cada galhinho é justamente para possibilitar uma segurança melhor para o galho de lirio, das folhas ou das próprias flores porque às vezes você faz o arranjo e ele solta o pó aqui. Porém aqui, se você observar aqui, eu vou ter que colocar a cola assim. Após esse processo de colocar um galho aqui. Coloquem a cola justamente para dar uma segurança, tá bom? É essencial a cola aqui nesse caso. E quase finalizando o nosso trabalho de hoje, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já aproveitem e comentem lá. Isso é importante aqui para o canal. Muito importante o comentário e o like de vocês, tá bom? E como eu falei, se não for inscrito, aproveitem e se inscrevam no canal, tá bom? Eu agradeço. Só tenho que agradecer mais uma vez a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo passo a passo, gente. Valeu!